Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantã Minó na madeira Muito obrigado a cada um de vocês envolvidos Cada um de vocês presentes Muito obrigado, muito obrigado aos meus amigos aqui A rapaziada que tá me acompanhando no pagode Aos meus convidados E hoje a gente tá aqui também Por uma grande ajuda do meu amigo Maurício Farias, lá do Centro Automotivo Farias Estrada de Santa Isabel, 1080, hein? Vale a pena conferir Valeu, Farias! Vamos falar de Samba Faz a mil, som maior, som maior Mudou pra vó Quero falar de Samba pra galera, vamos lá Um novo amor É o que eu preciso achar Alguém que reconstruiu o meu interior Um velho amor Quebrou em mil pedaços Sem deixar sequer Um só sinal Muito andei E nada achei Esforços sobre humanos Tive que fazer Até promessas Um dia eu vi Pra ver se consegui ao menos Ser feliz Sozinho estou Melhor que ficar Com aquela que não soube me amar Só fez magoar Só fez magoar Viver junto a ela É não ter pudor Se eu não sei Se eu não sei se achar Não, não Mas se eu te encontrar Vou desligar Quero que seja minha musa Quero que seja minha musa Seja o meu novo amor Um novo amor Um novo amor Viver esse pagô Viver esse pagô Viver esse pagô Você dorme cedo Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando der o tom na viola Pro galo cantar Oi amor Amor Me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que eu culto E não lembro de voltar Você sabe bem Minha doce alma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega Que nem um leitiço E quando ele pega Um higui Só sai quando acabar Eu vou Pra camura E de lá Vou pra Lapa Daí o bom senso Me escapa Eu não consigo evitar Eu sou o bacolino E pra mim é surpresa Você diz em Santa Tereza Que o dia já vai variar Bocotinho Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu vou sair de Manola Eu vou te levar Você dorme cedo Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando vou pôr na viola Pro galo cantar Morro dos prazeres Morro dos prazeres Morro dos prazeres E você me dá Quando eu não sair de Manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando vou pôr na viola Pro galo cantar Quando vou ter Que o tom na viola Pro galo cantar Quando vou ter Que o tom na viola Pro galo cantar Segura só a batucada aí Ali do outro lado do muro Tá minha família Família busca pé Ei família busca pé Essa é pra vocês hein E é o top de 5 segundos Pode levantar da mesa e samba 5, 4, 3, 2, 1 Catuca as paz Esta família é muito unida E também muito orizada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai Pirraça mãe Pirraça filho Eu também sou da família E também quero pirraçar Catuca pai Catuca mãe Catuca filho Eu também sou da família E também quero catucar Catuca pai Mãe Filha Eu também sou da família E também quero catucar Catuca 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 Esta família é muito unida Família busca pé E também Estorizada E também Estorizada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão É Pirraça pai Pirraça filho Eu também sou da família E também quero pirraçar Catuca pai Catuca Mãe Catuca Filha Eu também sou da família E também Digui Digui Catuca pai Mãe Filha Eu também sou da família E também quero catucar Catuca sociedade Vamos falar de Zeca, Pagodinho? Eu não sei se ela fez feitiço Macumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Vamos lá, Samba! Namorante e trabalhar Levante sem reclamar Antes do gato cantar Já vou A noite vou pular Já toma banho e jantar Só tomo uma no bar Passo Aproveito pra você que eu não sou mais isso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite Eu não perco mais uma noite Eu não sei se ela fez feitiço Fez macumba ou fez coisa assim Só sei que estou bem com ela A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Namorante e trabalhar Levante sem reclamar Antes do galo cantar Já vou A noite vou pular Já tomo banho e jantar Só tomo uma no prainha Já Passo Eu não sou Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite Não trai nem toca a minha patroa Aproveito pra você, pra você, pra você Eu não sou mais isso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite Não trai nem toca a minha patroa Eu não sei se ela fez Feitiço, uma pumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela A vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana Eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo Sou bem Cristo por todo mundo Lá, 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 lá Não me teme a fé em Cristo Sou bem-quisto por todo mundo É, sou bem-quisto por todo mundo Graças a Deus! Oba! Tô ouvindo a palma de vocês aí Obrigado Uma ótima tarde a vocês Muito obrigado Todo mundo muito bem tratado Muito bem higienizado Se cuidando Espaçamento social Parinha da Vila tá de parabéns pelo projeto E a gente tá aqui sempre de braços abertos pra Pra vocês, tá bom? Obrigado Farias, mais uma vez, obrigado Obrigado a todos os meus amigos Hoje tô cheio de participação, Rony Rony, um dos responsáveis da gente tá aqui também Valeu, Rony Agora é Rony o quê? Rony Batista É, filho do Eike Rony Batista Juninho Persê Tá também aqui hoje É, não, ele tá no driving Tá no driving E tá o Cleitinho também do outro lado ali Meu parceiro Cleitinho Daqui a pouquinho Tamo fazendo samba tudo junto aqui Estamos em casa Deixa eu aproveitar que meu irmão tá aqui hoje Fábio Henrique Ei Fábio Henrique Já tá algumas músicas que você gosta Ô meu violão Faz um som maior pra mim A gente, quando era pequenininho Viajava ouvindo o soeto o dia todo no carro, né Aliás, que foi uma fita sem querer Fala, tio E a gente aprendeu a gostar muito do soeto E hoje a gente faz questão de relembrar tudo que a gente ouviu Deixa nosso mundo se encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Vem me beijar Vem me beijar Valeu com a vida Valeu com a vida Vem que meu corpo desejar E o prazer E o prazer Vem me beijar 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 Porque a noite é nossa Abre teu coração E tranque a porta Te amo Demais Não chego tarde nunca mais Eu já me justifiquei Não foi à toa Não foi à toa Que abraça meu amor Vai me perdoar Eu te amo Te amo Demais Não chego tarde nunca mais Vem Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre teu coração E tranque a porta Te amo Agora pra gente lembrar De um grupo que eu amo muito Chamado Exalta Samba Por favor me diz Quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz teu nome Quero te conhecer Só você Meu bem Me liga Eu fico tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz Quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem Não brinca assim comigo Tô precisando Tô precisando Tanto de uma namorada Solidão parece Meu cachigo Falar de uma vez Tá apaixonada Toda noite Fica me excitando Meu bem Amado Dura tanta sedução É sim Que loucura De que estou te amando Se tem que ver De preza pro meu coração Vem, vem Não brinca assim comigo Tô precisando Tanto de uma namorada Namorada Que loucura Que loucura Que loucura Acho que estou te amando Se liga e vem de preza pro meu coração Ó Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juízo Onde foi parar Perco sentido É só você chegar Nessa vontade De me namorar Valeu Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Deixar você entrar Na minha vida Apontei Meu coração E atirei Apostei Nessa paixão E te ganhei Meu amor Esse amor Que balança você Pode um pouco tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Você que tá em casa Pode ficar à vontade Pode cantar É um curto circuito Aqui dentro de mim Pode no pé Quando eu tô afim Vai Gui Vai Gui Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou com você Me sinto artista De cinema Esqueço de qualquer Problema Onde está O meu juízo Onde foi parar Perco sentido É só você chegar Com essa vontade De me namorar Valeu Conhecer você Valeu A gente se envolver Valeu Meu coração E atirei Apostei Nessa paixão E te ganhei Meu amor Esse amor Que balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim É muito afim Quem sou eu Cara, como eu queria Que tudo isso aí Tivesse saindo lá na frente Vamos lá Vamos fazer um partido alto Ei, meu cavaco Faz o lá maior Vamos mudar o rumo Dessa prova Tá, errou Você aí do outro lado Pode bater na palma da mão Fica à vontade É só dançar com o metro separado E quem é do mar Não enjoa Não enjoa Chuva fininha é garoa É garoa E homem que é homem Não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Mas quem é do mar Que é do mar Não enjoa É que chuva fininha E homem que é homem Não chora Não, não chora Quando a mulher vai embora Vai embora Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa Ninguém liga pra entrego Todo mundo grita Todo mundo chega Chora, chorou Todo mundo briga Todo mundo chega Na minha casa Todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo samba Todo mundo grita Todo mundo grita É dominó a baralha Bingo Oh, Madalena, Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você, eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Vou colocar nessa roda de samba Eliseu de Alquiminho, vai lá Minha mãe não quer que eu vá Vai ganhar mais hoje, hein? Na casa do meu amor, a dona Maria Eu vou perguntar a ela 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 Ela nunca namorou Madalena, Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você, vai daí O meu pai não quer que eu vá Mas não quer namorador Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Porque ele se casou Por que casou então? Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Porque ele se casou Madalena, Madalena, Madalena Madalena, Madalena Você é meu bem-querê Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Mudei o partido Fá maior, Fá maior Essa é a música do meu parceiro, Dedé Limite Ele ama, aliás Vou chamar Zé Tamborzê Pra bater tambor na roda Eu vou chamar Zé Tamborzê É que o samba chegou agora 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 O samba chegou agora É que o samba chegou agora O samba chegou agora O samba chegou agora É que o samba chegou agora O samba chegou É que o samba chegou Vou chamar o seu tamborê Pra bater o tambor na roda Eu vou chamar o seu tamborê É que o samba chegou agora É que o samba chegou É que o samba chegou agora 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 Chegou e não vai embora É que o samba chegou agora É maior, é maior, vamos bater partido, vamos! Mas eu, isso se chama Pocorri de Pagode Quando começou Era diferente Tinha o nosso amor Azura, a semente Que destrói a mágoa Dessa ilusão Tinha o nosso amor Numa só canção Jovem Aragão Virar Cruzando o mar e Tanto que falar Semente livre quando se encontrar Cruzando o mar e Só pra me abraçar Cruel, sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confinar Pra amor Eliseu de Alquimia Tem lágrima, nem dor Só uma conta de mágoa Se me deu Eu não me dureço Eu não vou mais voltar Vai em fogo da ilusão Mas só temos que tomar Telefone Vai pegar fogo pra agora Eu chego e você demora Eu quero e você chora Brincadeira, tem hora 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 Tá me ouvindo, índio? Não, não gostou Pega o tom e vai embora O negócio é seu, chama aí Tá em casa, tá em casa O pagode é nosso Tudo assim Peru, patu que não é de damolha Que seja ele firma no coro Na caixa, na mesa A sua defesa é o seu batulado Seja em cima do palco No meio da praça Qualquer lugar onde a gamaça Ele corta na raça Pra salvar Olha, peru Peru, patu que não é de damolha Que seja ele firma no coro Música 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 Tá louco, hein? Tô bonito Salva a tocada Vamos vir mais pra agora, vamos vir mais pra agora Você é do outro lado pra te sambar, hein? Vem, hein? Música 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 Muito bom! Boa tarde Por favor, me fere um som menor pra mim Música Naquela noite de verão Agora chuva é temporal Que todo céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama no meu apogeu Que todo céu vai desabar Ah, 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 ah Amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Parece que não soube amar Vai, Fabinho, vai, Tijão! Você reclama do meu apogeu Meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, desabou Me iludiu, é Até parece que o amor não deu E o amor não deu Parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, desabou Sol maior, sol maior E Fabinho Henrique Eco-golf Vai pro dó menor Eu não estou disposto A esquecer teu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Vai, Belinha! Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber De saber De saber Eu não estou disposto A esquecer teu rosto de vez Acho que é tão normal Dizer que sou louco, sim Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber De saber De saber De saber Te quero demais Minha flor Não deixe esse amor acabar Te juro, ninguém me amou Verdade Do jeito que sabe me amar Ainda sinto o teu perfume Por essência da paixão É razão do meu ciúme A saudade invade Aumentando a solidão Eu só quero viver ao teu lado Sentindo Sentindo a mesma emoção Te amado e sendo amado Provando Pecado é Renascendo de paixão Vem! Vem, meu amor Que vontade de estar no beijo Me perder nos seus desejos No teu corpo acordar Vem, meu amor Tô carente e tão sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Vem, meu amor Que vontade de te dar um beijo Me perder nos seus desejos No teu corpo acordar Vem, meu amor Tô carente e tão sozinho Tô precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Volta pro Dó Menor, Dó Menor Eu amo o fundo de quintal Amo essa daqui, ó Responde Se me quer de verdade Tão longe Minha felicidade Se esconde Nos caminhos sem rumos Da imensidão Por onde Andarão as batidas Do meu coração Responde Se me quer de verdade Tão longe Tão longe E a felicidade Se esconde Nos caminhos sem rumos Da imensidão Que longe Andarão as batidas Do seu coração É doido, ó Nas ondas do céu Nas nuvens do mar No amago do fel No véu Do luar Num falso prazer Num triste sorrir No ser ou não ser Num ir ou não ir É um sonho real Um beijo imortal Meu bem Nem o mal É melhor Decide Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Gozar Para de fugir Na hora de amar Deixando de fingir Gostar Deixa eu te amar Disse Vou me entregar Não zonde Pra que o desamor Não ronde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Disse Vou me entregar Não zonde Pra que o desamor Não ronde Quando eu perguntar Responde Deixa eu te amar Disse Vou me entregar Não zonde Pra que o desamor Não ronde Quando eu perguntar Responde Deixa eu ver se eu lembro essa daqui, lá Não, faz um Ré maior, Ré maior Deixa eu voltar a partidinha Zéu É só responder A paz do Senhor E pra você que tá na paz do Senhor Pode cantar com a gente aí Pra minha mulher Deixa o amor, sentimento A paz do Senhor E para os meus filhos Deixa o bom exemplo Na paz do Senhor Deixa o encomerança, força de vontade Na paz do Senhor Quem semeia amor Deixa sempre saudade Na paz do Senhor E para os meus filhos Deixa o meu pandeiro Na paz do Senhor Mãeiro, meus pais e também Meus irmãos Na paz do Senhor Aos fariseus não deixarei dinheiro Na paz do Senhor Para os falsos amigos Deixa o meu perdão Na paz do Senhor Porque o sambista Não precisa ser membro da academia Ao ser natural em sua poesia O povo lhe fala Alho Imortal O sambista Não precisa ser membro da academia Ao ser natural em sua poesia E o povo se faz imortal Na paz do Senhor Que seja bonita Na paz do Senhor Pois tristeza feia O poeta não gosta Na paz do Senhor O sinto bacana No som da cuica Na paz do Senhor Viola a pergunta Mas não tem resposta Na paz do Senhor Quem é o rapaz E o rapaz O sinto bacana Na paz do Senhor Porque o exame É formar geração Na paz do Senhor Como um partideiro Só berça rezando Na paz do Senhor Cantando com amor Batida de limão Na paz do Senhor Porque o sambista Não precisa ser membro da academia Ao ser natural em sua poesia E o povo se faz imortal Porque o sambista Não precisa ser membro da academia Ao ser natural em sua poesia E o povo se faz imortal Desculpa o pedido O papo contrário Na paz do Senhor Mas ainda tá cedo Pro nosso inventário Na paz do Senhor Nascido no subúrgo Dos melhores dias Com votos da família De vida feliz Andar, pilotar O pássaro de aço Sonhava ao fim do dia Me descer cansaço Com as fadas mais bonitas Desse meu país O pá de anel no dedo O dedo na viola Sorri e parecia mesmo Ser feliz De vida, amor Há de um tempo, fada E felicidade Vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai E de fazer canções Como as que fez meu pai Assim, às vezes me faltou o velho E falta lhe confesso Que ainda hoje faz E me abracei na bola E pensei em ser um dia Um craque da pelota Ao me tornar rapaz Um dia eu chutei mal E machuquei o dedo E sentei mais velho Pra tirar o medo Foi mais uma vontade Que ficou pra trás Prainha da vila Obrigado, prainha! Ah, no tempo vai E eu, sem ter maldade Na inocência de criança De tão pouca idade Troquei de mal com Deus Pra me levar meu pai Troquei de mal com Deus Pra me levar meu pai Troquei de mal com Deus Pra me levar meu pai E raia Assim crescendo Eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua Na escola e no lar Obrigado! Um dia me tornei Um bambambam da esquina Que toda brincadeira E briga em namorar Até que um dia Eu tive que gravar estudo E trabalhar na rua Sustentando tudo Assim se perceberam Eu era adulto já Oh, vida boa Vida boa Quanto tempo eu vá Ah, mas que saudade Mas eu sei que lá no céu O velho tem vaidade E orgulho de seu filho Ser igual seu pai Pois me beijaram a boca Eu me tornei poeta Pois tão habituado Com o adverso Eu temo se um dia Me machuca o verso E o meu medo maior Espelho se quebrar E o meu medo maior Espelho se quebrar O meu medo maior Espelho se quebrar O meu medo maior Espelho se quebrar O meu medo maior É o meu medo maior É o meu medo maior Espelho se quebrar Faz um som maior pra mim Oi? Ah, então E eu quero aproveitar e homenagear você, Juninho Homenagear o Percy que já fez a gente Se divertir em tanto pagode, né? E tempos melhores virão Tá chegando até pedido, gente Olha como que tá, hein? Fábio Henrique Família Buscapé Essa é a música do Percy que vocês gostam, hein? É você, eu sei A pessoa certa E não mais ninguém A pessoa certa É você, eu sei A pessoa certa E não mais ninguém Eu tenho medo de acordar Sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar Sem teu... Valeu, Viana! Valeu, Viana! O que eu sinto por você Pros outros podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer Você sempre foi minha metade É por isso que eu não liga É por isso que eu não ligo e não dou bola Pro que falam Que você nunca será A pessoa certa Acredita em nós Em minha voz Do peito não se cala, não E você comigo é o que o coração O coração espera É você, eu sei A pessoa certa E não mais ninguém A pessoa certa É você, eu sei A pessoa certa E não mais ninguém Eu tenho medo de acordar Sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar Sem teus carinhos O que eu sinto por você Os outros podem ser bobagem Fala, Adão! Mas eu assumo é pra valer Você sempre foi minha metade É por isso que eu não ligo e não dou bola Pro que falam E você nunca será A pessoa certa Acredita em nós Em minha voz Do peito não se cala E você comigo é o que o coração O coração espera É você, eu sei A pessoa certa E não mais ninguém A pessoa certa É você, eu sei A pessoa certa E não mais ninguém Viu o pagode? Ré maior, ré maior Dias melhores estão pra chegar Viu, Juninho? E a gente, ó Fica muito feliz Ei, Fabinho! Você gosta dessa, né? Ter tanto amor Pra você Mas você não Entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto Durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo Uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Quero tocar uma que eu gosto muito Mas é aquela que todo mundo canta Sabe, Zéu? Vamos cantar Aquelas músicas Pagode no vento Que todo mundo cantava Vamos Bora Vamos cantar A primavera chegou E entre as flores Está você Seu beija-flor Eu quero ser A sua existência Me embriagar E quando a brisa soltar Teu corpo mudo Vai escutar E vai entender A minha dor E a sua ausência Me fez sofrer Valeu a pena esperar A estação já mudou Encontrei a luz És uma flor Que me faz feliz É a razão Do meu bem-estar Tive que me entregar És a tentação Para o prazer de amar A estação mudou A estação já mudou Encontrei a luz És uma flor Que me faz feliz És a razão Do meu bem-estar Tive que me entregar A estação Para o prazer de amar Vamos embora pra agora Vamos embora pra agora Deixa eu lembrar ele O mestre saudoso Reinaldo Saudade Mas deixou muita coisa boa pra gente Veja bem Nosso amor é perfeito Pois até nos defeitos Sabemos nos superar Lembro sim A cada instante em mim Me dando a certeza constante Que não vai, não vai chegar ao fim É o teu calor De grande amor Que excita o meu corpo Tem lampejos de inspiração Que conduzem ao espaço Seduzindo a razão E além do mar E além do mar Vejo-me capaz De viver o desamor Para finalizar Para finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Artificar O grande amor O grande amor É Para finalizar Resumindo essa história Esse é o retrato cantado Que vem Artificar O grande amor Ré menor, ré menor Ajuda a gente aí Compartilha Repassa para aquele seu amigo Dono de padaria De mercado De farmácia Que pode ajudar Que tem muita gente boa Trabalhando Galera das técnicas Galera do som Alagian Bom te ver Obrigado prainha da vila Ajuda a gente senhor Valeu, Guineve Pai, pai Que tudo fez Que tudo faz Oh pai, oh pai Pai, pai Que a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai Tudo fez Que tudo faz Oh pai, oh pai Alimenta a gente Da saúde E o resto a gente corre atrás Vida, força e paz Oh pai Tá todo mundo louco Tá tudo diferente O rico acha pouco A gente quer ser gente O mundo tá amazônico É o medo da insônia O clima tá em coma Coitado da Amazônia A filha da vizinha Nem 13 anos tem Trago a mamadeira Já teve um neném O crime tá na moto O carro tá brindado A roda, a viva, a roda O mundo tá mudado Pai, pai Tudo fez Que tudo faz Oh pai, oh pai Oh pai, oh pai Que a força, a vida, a luz e paz Oh pai, oh pai O cara que eu votei Caiu na CPI Jurando não roubei Quase morri de rir O homem vai à lua Se enche de poder A criança na rua Se tem o que comer Tá tudo liberado Só vira tarinha Sendo assaltada Tem melodia Todo mundo quer Só tirar vantagem Pra meter o pé Ficar de sacanagem Tá barra do jeito que tá Tá tudo virado De pernas pro ar Será que existe um lugar Pra gente cantar Ser feliz Em samba É que tá barra do jeito Tá barra do jeito Tá barra do jeito que tá Tá tudo virado De pernas pro ar Será que existe um lugar Em samba Simbora não pagou Pai nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Deus abençoa a gente Por favor Mas a gente vai fazer Nossa parte também A gente é brasileiro Lutador Sofredor Sabe Você já não quer mais amar Sem ruta Sem direção Se encontra perdido No cais Querendo encontrar solução Amigo não vá se entregar Não Você tá onde já tá Deus tá aqui pra ajudar Ele se pode amar Venta a vida Venta a vida Venta a vida De cão A gente ri A gente chora A gente abre o coração Venta a vida Venta a vida De cão De cão A gente abre o coração A gente tem mais que lutar Seguir a nossa direita Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar E sorrir Venta a vida Venta a vida De cão A gente ri A gente chora A gente abre o coração 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 Esta vida A gente ri A gente chora Uma vida De cão Vida de cão Brasileiro é assim A gente ri A gente chora 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 Uma vida Esta vida De cão Cariô Juninho Percei Cariô Vida é pra quem sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça Amiga, a vida não é tão ruim No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença Se a ciência não cura Pois se não tem remédio Tão remediado está Não é um perdedor Quem sabe a dor de uma derrota Enfrentar A quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará Deus é maior Ei! Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só O que seria do mundo sem Ele Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Quem tá com Ele Nunca está só Nunca está só O que seria do mundo sem Ele É assim Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo acabou Pode a dor Uma noite durar Mas o novo dia Sempre vai raiar E quando menos esperar Dario 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 Aí! Quero ver Filmar o pagode Vamos lá Dario Fez em Deus, fez em Deus, fez em Deus Ele é justo Clareou Clareou, clareou, clareou Clareou, 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 clareou 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 Muito bom, quer? Vamos lá Adão, obrigado pela presença, hein? Veio mesmo, que bom Errou, mas veio Faz um lá menor pra mim, violão Vamos pra aquelas mais clássicas, sabe? Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra entender O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer Que não valeu Quanta emoção O meu corpo reclama Você Te procurei por toda essa cidade É isso Amor Me deixa Ratar Desse nosso amor Sem parar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Render Viver Acender Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa paixão Me deixa Reatar Esse nosso amor Separar Um lugar Pra gente se encontrar de novo Viver Acender Tudo que foi bom Quero ver Renascer A nossa Paixão Vamos de novo Sensação Tudo era Su Sentimento Nu Um amor Infiel Todo só Pra nós Nada mais Restou Do teu coração Um vazio de Solidão Foi duro ficar Sem você Sozinha chorar Sem você Sem você Um mundo sem luz E Sem cor Minha noite sem prazer Meu corpo acostumou Sim É hora de saber Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou mostrar que sou Capaz Fiz no samba pra dizer Que eu já não te amo Eu não quero mais Não quero mais Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz no samba Tá pra dizer Que eu já não te amo Vamos pôr um pouquinho mais romântico Vamos Cibemão menor Eu amo essa música Dede Eu aqui Olhando o telefone Escrevendo o teu nome Esperando uma resposta Que eu já sei E se eu sei porquê Eu fico feito um bom Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou tua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei porquê Há outro em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber de que não Parece que é amor que não te quer Te faço de melhor Mas mulher Pra que continuar no jeito assim Não é que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem de que não Parece que é amor que não te quer Te faço de melhor Mas mulher Pra que continuar no jeito assim Não é que desse jeito é ruim pra mim Um dia a gente para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o teu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei porquê Eu fico feito um bom Sempre caio no teu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou Tua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei porquê Há outro em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber nem de que não Parece que é amor que não te quer Te faz sentir melhor Toda a voz mulher Não quer que não haja Gindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia a gente para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Tudo isso volta Bora esquentar fogo Esse pagode aí Vai lá Vamos pegar fogo Faz no Fá maior Olha os momentos finais chegando E a gente só tem a agradecer mais uma vez Por essa tarde maravilhosa E você que tá em casa Que não conseguiu pegar a live toda Repassa pra todo mundo Vamos fortalecer pra ir da vila Danilo Augusto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Palma da mão 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 Vem na palma da mão Palma da mão Palma da mão Vocês do outro lado Podem samba Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Quem na vida encontra sabor Vai saber esperar a tua hora Vem, senti com a semente do amor Segue prejuízo e avóvora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a sua hora Às vezes, felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Foz da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia, sol, mas o tempo pode fechar As chuvas só vêm quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a batida por amar É que essa cabeça vai pro pé e vai na fé Quando as atas desembora Fora acreditar que o amor te é Sua hora vai chegar É que essa cabeça É que essa cabeça mete o pé e vai na fé Olha essa princesa embora Fora acreditar que o amor te é Sua hora vai chegar Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Vem na palma Vem na palma Vem na palma da mão Palma da mão A galera do samba da rua gosta dessa daqui Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Pra acender o fogareiro Vai buscar o querosene Mas depois no bagulho Acabou a comida Acabou 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 Acanja Sobrou pra mim O bagulho da laranja Sobrou pra mim O bagulho da laranja Mas depois no bagulho Acabou a comida Acabou Acabou a bebida Acabou 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 a canja Sobrou O bagulho da laranja Sobrou pra mim O bagulho da laranja Sobrou pra mim O que que sobrou, sobrou pra mim Só o menor, só o menor Quase que eu esqueci, já tem desse pedido aqui Meu samba tem muita cheque É ver, vem dizer no pé Escute o som do tantã Tem samba até de manhã Procurando o amor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de arerê Que samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de eu tirar Eu tô resolvendo Deixar tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, amor, amor Você pode provar Mas deixa um pouquinho Eu disse vem ver Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque, cheque É festa no candial Batuque no canjere Eu vou levar meu timbal Canta samba pra você É festa no candial Batuque no canjere Eu vou levar meu timbal Tempo, cheque, cheque Cheque, cheque A chacoalhar Bate, bate, bate Esquenta amor nesse couro Acorda pro dia que nascer Bate, bate, bate Esquenta amor nesse couro Acorda pro dia que nascer Levada louca Levada louca Leva da louca Muito obrigado, Prainha Valeu! 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 Levada louca Levada louca Levada louca Levada louca Obrigado, gente! Obrigado, gente! Valeu, Júlio Percejo! Valeu, Rony Batista! Valeu, Cleitinho! Xique, xique, xique! Valeu, família Buscapé! Valeu! Quem gostou, bate palma! Tchau, tchau!